Salve, salve galera, estou aí para mais um vídeo. E galera, nesse vídeo eu acho que vou estar trazendo a segunda parte aqui do vídeo juntando moedas por God of Hell. Na moral, estou juntando moedas até hoje. Hoje já faz 10 dias que eu fiz esse cofre aqui, vou mostrar para vocês. Está vendo esse cofre aqui? Para quem viu o vídeo está ligado, mas para quem não viu, eu vou deixar o link na descrição do primeiro vídeo e vou deixar no final e os balãozinhos. Então você clica no balãozinho que você vai no primeiro vídeo e você vai entender o que eu estou falando, o que eu estou fazendo aqui para mim. Por incrível que pareça, eu tenho um lan house. Ah, velho, por que você não compra um jogo à vista, pai e tal? Não. Mano, eu sou o dono de lan house, mas eu sou comum, tá ligado? Eu sou comum, como qualquer um, qualquer um que gosta de juntar. Eu gosto de juntar, na moral, eu gosto de juntar. Então por causa disso que eu fiz, achei bem legal trazer os vídeos. Eu falei que no primeiro vídeo eu ia fazer, em 10 em 10 dias, eu ia fazer um vídeo trazendo aí como que ia estar o cofre. Então já passou 10 dias, eu fiz o primeiro vídeo dia 10 de março. Então olha como é que está o cofre, eu vou mostrar aqui para vocês, olha como é que está. No primeiro dia eu coloquei só 2 reais, se não me engano, acho que foi 2 reais ou 3. Hoje, olha como é que está. Tem umas notas de 2, tem umas notas de 2, de 1 real, mas acho que tem 1, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 notas de 2. Então é sinal que eu já sei que tem 10 reais aqui de 2 real, tá ligado? E o que eu vou fazer hoje, galera? Hoje, eu vim falar sobre ele e hoje eu vou colocar 5 reais. Hoje eu vou colocar 5 reais porque é em vídeo, né? Então vamos colocar 5 reais aqui, olha, vamos colocar 5 reais aqui. E esse cofre, galera, é aquelas vasilhinhas de biscoito, tá ligado? 5 reais, galera, olha, 5 reais. Mano, eu gosto pra caralho de juntar. Então, galera, eu estou me preparando para o jogo, por quê, mano? Eu acredito eu, galera, que o jogo aqui no meu estado vai sair uma faixa de 250 reais, tá ligado? E ele será lançado no dia 20 de abril. Então, é, porra, 20 de abril, tá chegando, então eu tô me preparando. Então, diz, quando você se prepara para alguma coisa, você já vai bem. Você paga rindo. Eu quero pagar o God of Hell rindo. Eu vou fazer o vídeo até comprando o God of Hell, mano. Porque essa vai ser uma saga, essa vai ser uma série. Aí no canal vai ser 40 dias. Hoje é 30 dias, porque no primeiro vídeo faltava 40 dias. Eu pedi 40 likes e bateu 91 likes no primeiro vídeo. Então, eu gostei, mano. Eu gostei do vídeo, você gostou também. Eu sei que você tá gostando desse vídeo, então deixa o like. Então, é o segundo vídeo. Tem mais dois vídeos, galera, para sair. Depois de hoje, tá ligado? Depois do segundo vídeo, tem mais dois vídeos para sair, porque vai ser o dia. No quarto vídeo vai ser o dia que eu vou abrir o cofre. Então, se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve no canal, tá ligado? Que, mano, o bagulho é louco. Ah, eu coloquei 5 reais. Eu tenho 75 centavos aqui, mano. Sobrando aqui, ó. Acho que eu vou colocar aí 75 centavos, ó. 75 centavos. Tem três moedas de 25. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui também, tá ligado? Vou colocar aqui, ó. Ó. Coloquei, galera, ó. Tá, tá. Tudo tá. Tudo tá. Tudo tá. Tudo tá. É, moleque. É isso aí. E vou mandar salve, mano. Vamos mandar salve para a galera que... Ó, um me ajudou. Foi o Rafael Galvão. Ele me fortaleceu as moedas para me colocar nesse cofre. Rafael Galvão, se você for ver esse vídeo, valeu mesmo. Muito obrigado. Aquelas moedinhas, mano. Aquelas moedinhas, né? Sagrada. E o outro é o Alex. É, tá cadê? Alguma coisa assim. TKD. Ou tá cadê? TKD BR. Salve pra você. Se você for ver o vídeo, deixa o like, tá ligado? E, mano, eu acredito eu, galera, que nesse pote aqui já tem uns... Deixa eu ver. Dez. Uns 20 reais. 20 reais. Dez dias, 20 reais. 2 reais por dia. Eu falei que ia guardar 2 reais por dia. Se eu guardasse em 40 dias 2 reais, ia dar 80 contas. Então, eu quero juntar pelo menos... Vou juntar aqui pelo menos 100 reais, galera. Tá bom, que já me ajuda. O outro 150 é o inteiro do meu bolso, tá ligado? Esse aqui eu quero juntar pra um dia lá. Ah, o jogo eu tô... Eu acredito eu que o jogo será caro, mano. Será caro. Não sei se no seu estado vai ser tão caro. Mas se você tem dinheiro pra caralho, pode comprar. Pode comprar no cartão de crédito. Mas eu não. Eu vou comprar no... Por esse cofinho aqui. Então, acredito eu que até o final do dia aí, porque é dia 20 de abril, eu vou finalizar esse cofinho. Eu vou ter uns 100 reais. Eu acredito eu. Mas vamos que vamos, então, galera. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve. Ativa o sino de notificação pra ficar atento o próximo vídeo aí, que será... Hoje é dia 20 de junho. Vou colocar aqui 10 de março. Hoje é dia 20 de junho, que é o último vídeo. Então, é dia 30 de março agora. É o próximo vídeo. Dia 30 de março será o próximo vídeo. Então, se inscreve no canal. Deixa o like. E falou. Fui. É nóis.